Olha pessoal, finalizamos aqui o serviço do PC Gamer, né? Esse PC Gamer chegou aqui, ele ligava, e assim que ligava ele já reiniciava, ele ficava no loop de reinicio, toda hora ele ficava reiniciando, tá? Então ele chegou aqui com esse problema, e eu até fiz um vídeo no canal falando a respeito desse problema, que era a memória. Essa segunda memória aqui da Asgard, pessoal, ela estava mal conectada. E o fato dela estar mal conectada, olha que engraçado, o fato dela estar mal conectada fazia dar esse problema no computador. O computador ficava, você ligava o computador, rodava um pouquinho a ventoinha aqui do CPU cooler, até chegava a acender um pouco aqui o LED aqui das fãs da frente, né? Mas já reiniciava, ligava, passava o quê? Dois segundos, ficava reiniciando e ficava nesse loop. Aí quando a gente reconectou a memória certinho, essa segunda memória, a gente tirou, fez a reconexão dela, aí o computador voltou a ligar normalmente. E aquela pergunta, né, pessoal? Paulo, você cobra, se for só esse caso aí de reconectar a memória? Assim, pessoal, a gente tem que cobrar por quê? Porque o computador chega aqui, a partir do momento que a gente coloca o computador na bancada, a gente vai testar as peças. A gente não sabia que era memória, a gente não olhou e viu de cara que era memória, porque ela estava mal conectada, mas pouquinha coisa. Visualmente não dava pra ver que ela estava mal conectada. Então a gente teve que investigar, dar uma boa olhada aí na máquina, até a gente encontrar a memória mal conectada. Aí a gente conectou, beleza, o computador voltou a ligar, ligou normalmente, mas depois disso, pessoal, a gente não entrega já pro cliente. A gente liga, a gente deixa um tempo ligado, tá vendo que tá ligado aqui, a gente faz uns testes, reinicia o computador várias vezes. Por quê? Porque a gente quer entregar o computador pro cliente e não quer ter volta, né? Não quer que passe uma semana e o cliente volte aqui com o mesmo problema. Embora seja realmente o fato da memória estar mal conectada, que fazia o computador reiniciar, mas pode ser que ele tenha um outro problema também. Então já que ele tá aqui, a gente também acaba investigando. Então a gente cobra nesse pacote aí pra ele análise, análise que a gente fica fazendo na máquina. Então a gente segura aí pelo menos um dia, faz uns testes, analisa, fica com o computador ligado um tempo, desliga, reinicia, desliga de novo, pra gente ter mais certeza aí do que o problema não vai voltar, beleza? Então por isso que gera cobrança, porque vai gerar aí um tempo do técnico ficar olhando, trabalhando, entendeu? Não é aquela coisa, aqui ó, conecta a memória e leva embora. A gente segura a máquina, porque a gente vai analisar realmente se era só esse o problema do computador estar reiniciando. Vai que não era só esse, né? Vai que tem outra coisa também fazendo o computador reiniciar. Então a gente segura pra fazer esses testes, no mínimo um dia que a gente segura aqui, tá pessoal? Beleza? Então, mas tá finalizado, tá bacana, o cliente vai vir buscar amanhã. Ele vai terminar de fazer os testes aqui, já tá um bom tempo ligado aí, funcionando dentro dos parâmetros. E vamos cobrar um precinho bacana, um precinho só da análise aí pro cliente, beleza? Pessoal, se você é da cidade de Valinhos, Vinhedo Campinas, quer trazer o seu computador pra gente consertar, meu endereço de e-mail é aqui na descrição do vídeo. Mande um e-mail pra mim aí, pra gente bater um papo, ver qual é o problema da sua máquina e marcar aqui a sua visita. Beleza? Se inscreva no canal, pessoal. Deixe o seu like, o seu comentário. Um forte abraço. Falou!